Para alterar sua conta local para uma conta Microsoft, primeiro abra a barra lateral do Windows 8.1 e vá em configurações, depois vá em mudar configurações do computador. Aqui entre em contas e os dados da sua conta serão mostrados. Em contas, clique em conectar a conta da Microsoft. Será necessário acessar a internet para continuar. Aguarde e o Windows lhe solicitará para entrar com sua conta Microsoft. Uma conta Microsoft é uma conta utilizada nos serviços da Microsoft, como por exemplo contos Outlook, Hotmail, Live, Skype e outros serviços da Microsoft. Se você já possuir uma conta, pode entrar aqui. Caso não possua ou deseja criar uma nova para o seu notebook, vá em criar uma nova conta. Então, complete os dados solicitados inserindo seu nome e sobrenome e escolhendo um e-mail para criar, podendo ser Outlook ou Hotmail. Você também pode clicar aqui embaixo e inserir o e-mail que você já possua, como por exemplo o e-mail do Gmail e inserir uma senha para sua conta Microsoft. Neste passo, vamos criar um e-mail novo, com o nome de ativebook, ou melhor, ativebook.brasil. Lembre-se que os pontos são permitidos. Vamos então inserir uma senha e confirmá-la abaixo. Essa senha será utilizada para acessar o notebook, então escolha com cuidado. Após inserir, clique em avançar. Agora, preencha os dados solicitados, como a data de nascimento, o seu sexo e, se possível, o código do país e o número de telefone e endereço de e-mail alternativo. Esses três últimos campos não são obrigatórios, mas facilitarão recuperar sua senha caso necessário. Clique em avançar quando terminar e preencha o campo com os caracteres da imagem. Agora, por eu ter selecionado um e-mail secundário, ele irá me pedir para inserir um código de segurança. Se você inseriu um telefone, também pode utilizá-lo para obter este código. Neste passo, apenas confirme o seu endereço de e-mail ou telefone e clique em avançar. Então, você terá de inserir o código que recebeu. Vou rapidamente acessar minha conta do Gmail e no último e-mail recebido, encontrar meu código. Então, basta dar dois cliques para selecionar, copiar o código e clicar na ponta esquerda para voltar às configurações, então inserir o código copiado e clicar em avançar. Ao conectar sua conta a Microsoft, você terá acesso ao OneDrive, que será explicado em outro vídeo. Clique em avançar para continuar. Então, o último passo será o de confirmação e você já pode ver que o seu nome e o e-mail serão registrados como sua conta do computador. Clique em alternar para finalizar. Pronto! Agora você já pode utilizar normalmente seu notebook e a conta do seu computador será sua conta Microsoft. Lembre-se que a senha que você inseriu para o e-mail será a senha utilizada para acessar o notebook. Se você abrir o explorador, conseguirá ver que já possui acesso ao OneDrive. É muito rápido e fácil conectar sua conta Microsoft no Windows 8.1. Veja nossos outros vídeos para aprender mais sobre seu notebook. E aí O que é isso?